Fala, galera! E aí, beleza? Todo mundo bem? Todo mundo firmão? Bom, gente, hoje o nosso tema da aula é representação geométrica, tudo bem? Mas a gente tem que saber, gente, que existem vários tipos de representação geométrica e tem como a gente representar diversos conjuntos numéricos, diversos. Mas hoje a gente vai abordar o do conjunto dos números naturais, beleza? Então bora lá! Gente, essa representação geométrica é feita a partir de uma reta, tudo bem? A gente chama essa reta de reta numérica, beleza? Então olha aqui. Bom, antes de mais nada, como a gente está trabalhando no conjunto dos números naturais, eu vou marcar aqui o símbolo dos naturais, é aquele N com a segunda perninha, tudo bem? E olha aqui, gente, como a gente sabe que o conjunto dos naturais, eles são todos positivos, certo? Incluindo zero, e eles não possuem número com vírgula, a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e assim por diante. Lembra? A gente tem que lembrar que os números, eles são infinitos. Então como a gente está tratando do conjunto dos números naturais, eles são infinito propositivo, beleza? E eles começam aqui no zero, essa representação, tudo bem? Então vamos lá para as características de uma representação geométrica, tudo bem, gente? A primeira característica é a seguinte, ó. Espaços iguais entre os números. Bom, gente, vocês podem não estar percebendo muito, mas o espacinho que eu tenho entre cada número, ele é igual, tudo bem? Então vai lá na sua casa, ou na escola mesmo, pega uma régua, traça uma reta e divide o espaço entre cada número de uma forma igual, tudo bem? Essa é uma das características da representação geométrica, beleza? E ó, olha uma outra característica, é o seguinte, ó. O número que estiver à direita de outro número é sempre maior. Então o que quer dizer para a gente essa característica, ó? Vamos ver bem, ó. Bom, vamos pegar o número 3, tudo bem? Vou pegar aqui o número 3, ó. E essa característica nos diz que todo o número que estiver à direita do meu número escolhido, quer dizer que o número do outro lado, ele é maior do que o meu escolhido. Então vamos ver, ó. A gente pegou aqui o número 3 e vamos olhar para a direita do nosso número. Bom, a gente sabe que o 4, ele é maior do que o 3, certo? E ele está à direita do nosso número. Então, tudo bem. O 5, o 5 também está à direita do nosso número 3 e o 5, ele é maior do que o 3. Então, confirmou a nossa característica, certo? E se a gente pegasse qualquer número que estivesse à direita, vamos supor 100 está à direita, né? Do número 3, a gente sabe que o 100, ele é maior do que o 3. Então, essa característica está correta, tudo bem? A gente viu que todo o número que está à direita de um outro número é maior, né? Então, ó, se a gente pegar, por exemplo, aqui o 5, ó, pegando o 5 aqui agora, a gente sabe que se eu pegar os números à direita, são maiores. Então, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, até o infinito positivo, né? Ele é maior todos os números que estiverem à direita, tudo bem? E olha a segunda característica aqui, ó, gente. O número que estiver à esquerda de outro número é sempre menor. Bom, é basicamente o inverso da nossa outra característica que a gente acabou de ver, né, gente? Então, ó, vamos continuar com o nosso número 5 aqui, ó. Vamos pegar o nosso número 5 e vamos olhar para a esquerda dele. Ó, olhando para a esquerda, a gente consegue ver que tem o 4. E, bom, a gente sabe que o 4, ele é menor do que o número 5, né? Então, essa característica a gente comprovou agora, porque, ó, a gente escolheu 5, né? E se eu olhar para a minha esquerda, vem o 4. E a gente sabe que o 4, ele é menor do que o 5, tudo bem? Se a gente escolher o 5 e olhar o 3, que está à esquerda, a gente sabe que o 3, ele é menor do que o 5, tudo bem? Então, essa característica está comprovada, beleza, gente? E a última característica, acho que vocês já devem ter percebido isso, gente, que essa, ela é uma reta crescente, certo? Ela é uma reta crescente. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma reta numérica do conjunto dos naturais, eu vou começar pelo 0, né? Vou pelo 0 aqui. E como não tem números negativos e nem números com vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1, certo? Lembrando que o espaço é igual, então, se eu tenho aqui 0, o meu próximo número é o 1. O meu próximo número é o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, percebam que essa reta é de ordem crescente, tudo bem, gente? Crescente. Eu não posso, neste caso aqui, gente, colocar, por exemplo, 0, 2 e o 1. Depois, à direita, no número 2, né? Não posso fazer isso porque é uma reta crescente. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Ó, vou apagar aqui e vou apagar aqui. Eu vou colocar uma reta numérica dos naturais, 0, aí, teoricamente, viria o 1. Mas vamos supor que a gente coloque o 2 aqui primeiro e depois o 1. Bom, aqui já não é mais uma reta crescente, né? É uma reta crescente até o número 2. Mas do 2 e para o 1, ele não aumentou, né? Pelo contrário, ele diminuiu aqui, tudo bem, gente? Então, essa é uma das características da nossa reta numérica, beleza, gente? E vamos lembrar um pouco também dos números naturais? Da seguinte forma, ó, gente, lembra que se eu colocar um asterisco em cima do símbolo do conjunto dos naturais, ele quer dizer para a gente que eu não estou incluindo o 0, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e marco um asterisco em cima do símbolo do conjunto dos naturais. Então, esse símbolo me diz que eu não quero um número 0 ali na minha reta numérica, tudo bem? Então, esse 0 seria 0, 1 e o 2 aqui, ó. Como eu coloquei meu asterisco, eu não vou ter a representação do meu 0 nessa reta. Então, o que vai acontecer, ó? Esta aqui, ó, o 0 vai simplesmente embora. Eu não vou representar o meu 0 na minha reta. Tudo bem, gente? E, bom, essa é a aula de representação. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso, galera. Continuem firme aí nos estudos. E um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.